Fiat 147, então se você é menor de idade, menor de idade é o seguinte, tem menos de 30 anos, pergunta a seu pai, seu tio, seu irmão, a quem quer que seja, porque olha, engatar uma segunda marcha nesse carro era uma dor de cabeça que você não imagina, mas é um clube, tem gente muito apaixonada pela história desse carro. Hoje a gente vai falar de um carro pioneiro aí em vários aspectos, primeiro carro da Fiat produzido aqui no Brasil, primeiro carro brasileiro a ter motor transversal dianteiro e também primeiro carro a ter motor movido a algo em série em todo mundo, já sabe de que carro eu tô falando? É desse aqui ó, Fiat 147, olha só que gracinha e a gente vai contar a história de um grupo que é apaixonado por esse modelo. Mas antes de apresentar essa turma, vou contar um pouco mais sobre esse carrinho simpático que me conquistou também pela história. O Fiat 147 foi um divisor de águas no mercado automobilístico nacional, baseado no 127 italiano. O excelente aproveitamento de espaço interno, a imbatível economia e até então a inédita estabilidade fez dele um carro que definitivamente entrou para a história e mudou para sempre o jeito de se fazer automóvel no Brasil. Assim que chegou ao mercado nacional, o Fiat 147 ganhou o título de mais estável carro nacional, colocando no bolso de única vez o Volkswagen Passat, o Chevrolet Chevette e o Dodge 1200 Polara. Como se não bastasse, era também o carro de passeio no Brasil com o menor motor. A Fiat logo conquistou diversos compradores. Eu estou com a turma aqui que é apaixonada pelo Fiat 147, tem esse fã clube aqui, eles têm um clube e quem está aqui do meu lado é o Geraldo, que é presidente desse clube. Geraldo, me explica aí, por favor, essa paixão pelo 147. É um amor inexplicável, porque o carro é tão bom que não tem explicação. O carro é pioneiro em mecânica, motor atravessado, corredentado, é o primeiro carro, todo mundo dizia que não prestava. Hoje os carros novos, tudo acompanhou o modelo dele e é um carro que assim, não tem explicação, é um carro seguro, nas curvas, é bom de curva, é bom de ladeira, porque o entre-eixo é curto, então é um carro que mexeu, quem conhece de carro, quem conhece, quem não conhece, aí fala mal dele, mas quem conhece, sabe que o carro é bom. Ele, para você, é o melhor carro que tem. Só se surgir outro daqui para frente, até aqui não tem carro melhor do que ele. Para dirigir mesmo, é impecável. Eu vou conversar agora com o Horácio, que é corredor aqui, que também é outro apaixonado. Esse corredor, mas não existe, né? Não deixa de ser, é isso aí. Esse aqui que é o dele, é o Fiatzinho dele, e ele vai contar como começou essa paixão aqui. Explica aí para a gente, Horácio. Bom, é como você mesmo falou, a gente começou, teve a experiência nas pistas, na época, isso há 30 anos atrás, e é um carro que se destacava justamente pela condução, a facilidade de condução dele. A gente costumava dizer que brincava de pilotar, porque ele era tão bom de estabilidade, de curva, que favorecia muito. A gente corria com um carro 1.050 na época, com Fusca e Brasília de 1.600 cilindradas, e ganhávamos todas. Isso foi o que me encantou. Horácio, me fala uma coisa, se derem um bom lance, você vende esse carro? Não. Não, não vendo. Porque é como eu falo sempre, é um carro, é um divertimento, é um hobby que eu tenho, é o meu passatempo. Então assim, tem por que vender. Tem mais é que curtir, e convido todos que gostem, que queiram, de outras marcas até, que venham também, tenham o seu carro antigo, venham participar de um clube, venham participar de eventos com a gente, que é muito bom, muito saudável, traga a família. E você falou em família, deixa alguém dirigir esse carro, mulher, filho, quem é que pode dirigir esse carro? Somente eu. Somente eu. Saindo do Fiat 147 de Horácio, a gente vem para esse aqui, que é de Fernando, que é outro apaixonado por esse modelo, não é Fernando? Bom dia, perfeitamente. É o brinquedinho da gente, né? Na realidade, esse aqui é 83, 35 anos, né? Eu estou com ele na faixa de dois anos e meia, três anos, junto com o Geraldo, que é nosso parceiro aí, né? Presidente do clube da gente do Fiat. E a gente vai pegando ele, vai melhorando, botando algumas coisinhas a mais e se divertindo. Uma das coisas legais do 147, que ele também foi um dos primeiros modelos a ter o estepe aqui, junto do motor. Vamos mostrar, Fernando, isso aí. Ricardo, conta aí pra gente a história desse teu Fiat aqui, 147. Bom, esse Fiat surgiu pra mim no momento que eu estava precisando trabalhar, visitando clientes e tal. E aí, condições de ter um carro muito novo, um carro que pudesse aguentar. Então, me aconselharam o 147, foi quando eu conheci o Geraldo. Então, esse carro me acompanha dez anos fácil. Esse carro foi um carro de trabalho e hoje é um carro de curtição. Fala uma coisa, chama muita atenção na rua, como é que é? Todo mundo abre pra ver, pra tirar foto, pede pra tirar foto, pede pra parar pra tirar foto. É impressionante. Você não tem sossego num carro desse no trânsito. Inicialmente, a Fiat queria que ele concorresse com o Volkswagen Fusca, mas o 147 batia de frente com concorrentes como o Volkswagen Brasília e o Chevrolet Chevette. A versão hatchback do 147 saiu de linha no Brasil em 1986, sendo substituída pelo Uno. E o seu Geraldo gosta muito de falar sobre essa história. O Geraldo estava me contando aqui uma história que o pessoal pergunta em relação ao Fiat Uno, que é assim, é um primo distante, Geraldo, é o filho do 147, como é que é isso? É, é um Fiat Uno, é uma sobra do 147, né? Porque eu tenho uma pergunta, é motor de Uno? Não, é motor do 147, é o Uno que já usa dele. O Uno que já usa, já herdou dele. E agora, eu vou cobrar uma promessa que Horácio me fez no começo. Ele falou que ninguém podia dirigir o carro, mas ele disse que quem sabe, se eu pedir com um jeitinho, eu não consigo dar uma voltinha no 147 dele. Vou tentar. Olha só, Horácio tinha dito que ninguém pode dirigir o 147 dele. Deixa alguém dirigir esse carro, mulher, filho. Quem é que pode dirigir esse carro? Somente eu. Somente eu. Mas eu vou tentar, não custa nada, né? E aí, Horácio, posso dar uma voltinha? Vamos abrir essa sessão hoje em virtude da super reportagem que está sendo feita com o 147. Vamos, Luciano. Eu agora sou repórter. Eu agora sou repórter. Posso dizer que agora eu entendi a paixão dos meninos pelo 147. Eu já estou apaixonada e eu já quero um para mim também. E aí, Horácio. E aí, Horácio. Eu quero fazer um agradecimento especial a essa turma aí do 147. E olha, quem tem um carro antigo, manda para a gente, manda no meu direct do Instagram. Está aí o endereço. Olha, Jorge, eu quero mostrar meu carro antigo no teu Instagram ou no programa. A gente vai exibir, é claro, porque fica fácil da gente mostrar a sua paixão também. E já já no próximo bloco tem Honda HR-V. Só lembrando para você, automotor, 18 anos de história, 18 anos de pista. Se você na sua cidade está vendo automotor há pouco tempo, a gente já tem muito tempo de história, muito tempo de produção, muito tempo de pista para a gente percorrer ainda, viu? Então se ligue, porque eu vou mostrar um programa super especial com a nossa idade nova. Então você aproveita e se liga, porque já já tem mais automotor. E recomendo o programa em nossas redes sociais para os seus amigos. É isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho